Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar três decorações super fáceis e simples de fazer e gastando muito pouco. Você pode reutilizar o que você tem aí na sua casa mesmo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e bora conferir o DIY. Para a primeira ideia eu vou reciclar três copos que eu tinha aqui em casa que eu não utilizava mais porque já estavam feios. Se você não tiver os copos você pode utilizar lata de milho, lata de ervilha ou até mesmo lata de achocolatado. E para dar uma cara nova nesses três copos eu utilizei tinta e spray da Acrilex na cor ouro, mas se você não tiver a tinta spray pode utilizar a tinta que você tiver aí na sua casa. Pintei ficando desta forma e agora eu vou juntar esses três copos com cola quente. Então eu passei cola aí no copo e colei um no outro e depois passei a cola nos dois copos e colei o outro em cima ficando assim. No meu caso eu coloquei várias canetas que eu tinha aqui, mas se você quiser colocar os seus pincéis de maquiagem, aí fica a seu critério e fica super fofo. Para a segunda ideia eu vou fazer um vasinho de cactos com pedra. Essa dica é super legal e super fácil de fazer e basicamente o que vamos precisar vai ser de uma pedra, de um vasinho de tinta e de pincel. Então eu acabei optando por usar duas pedras, uma maior e uma outra menor e vou pintar com as tintas verdes, uma mais clara e uma mais escura, mas você pode fazer da forma que você preferir. Depois de pintar as pedras, agora vamos fazer os detalhes dos cactos e eu fiz esses detalhes aí como vocês estão vendo. Música 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 E depois de seco é só colocar no vasinho. Para colocar no vasinho eu utilizei a areia branca, mas vocês podem utilizar também pedrinhas, aí fica a seu critério. Coloquei a areia aí no vasinho e encaixei as pedras desta forma. Ficando assim o resultado do nosso vasinho de cacto. E para a última ideia vamos fazer um mini porta fotos ou porta recados. E para fazer essa ideia eu utilizei palito de churrasco. E esse mural é muito fácil de fazer, é só posicionar os palitos desta forma que eu mostro aí no vídeo e colar com cola quente. Depois de colar tudo vai ficar desta forma e você pode decorar do jeito que você quiser. E ficaram assim as três ideias, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem aprender como fazer essas três ponteiras dos personagens do filme Toy Story, o link vai estar aqui em cima no card, é só clicar para ir lá conferir. Não esquece de deixar o like, se inscreva aqui no canal, ativem as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!